Oi pessoal, muito bom dia! Chegamos para levar você passear e a gente sempre sai aqui da Via Expressa porque é na Via Expressa que você encontra a melhor, a melhor concessionária, a concessionária que vai realizar seus sonhos, a que tem a melhor tecnologia, a que tem o menor preço, a que tem as melhores condições de pagamento, Sim, estamos falando da Mori Motors, sua concessionária Toyota para Jaú e região e eu já estou a bordo de um Corolla junto com o Isar. Isar, que carrão é esse, bom dia! Bom dia, Boni! Exatamente, é um carrão mesmo, né? É o Sedan Leve mais vendido do mundo, né? Verdade, tem esse detalhe, você sabia disso? É o Sedan Leve mais vendido no mundo. Esse aqui é, por exemplo, um automático e eu sei que hoje você vai destacar bastante para a gente os recursos de multimídia porque esse kit multimídia que ele tem aqui é sensacional, aliás, o volante tem diversos comandos também. Vamos começar falando do volante que praticamente comanda o carro também, né? Exatamente, Boni! Esse volante aqui já é um volante, é uma direção elétrica, né? Elétrica progressiva, então quanto maior a sua velocidade, mais rígido ele fica para você não perder o controle numa possível mudança de faixa. Viu? Eu consigo aí também acessar rádio, atender chamada, tudo isso? Exatamente! A gente tem toda a parte da multimídia aqui, na parte de baixo do volante, aqui na questão do volume e aqui as estações de rádio ou então para mudar a música. Muito bacana! Toda a parte do painel, computador de bordo, tudo isso controlado pelo seu dedo, olha que maravilha! Na palma da mão, né? É a tecnologia japonesa melhor do mundo, trazida até o Brasil pela Toyota que você encontra em Jaú. Graças a Deus temos a Toyota para você de fato realizar o seu sonho. A gente está vendo aqui, o Lucas vai mostrar já, já temos um painel multimídia completo e ele tem tudo mesmo, eu já estou vendo que tem Spotify aqui, mas eu quero saber o seguinte, eu por exemplo, tenho sistema no meu celular Android, o meu pessoal é Android, mas a gente também usa o sistema iPhone. Como é que faz? Resolve, encara tudo? Resolve sim, encara tudo. A gente vai ter, nessa multimídia, a gente vai ter tanto o Android Auto quanto o Apple CarPlay. Tudo isso conectado por cabo, então a gente vai ter desde a parte do Waze, Google Maps, que nem o Bonifá, exatamente. A questão da música vai ser o Spotify, tudo isso integrado na multimídia. Tudo isso já vem pronto com o carro? Exatamente, é só você conectar o seu celular que já vai estar tudo pronta para você usar normalmente. Certo, viu? E sabe o que é bacana? Na Mod Motors Toyota aqui em Jaú, você encontra, claro, todos os carros da Toyota. Por isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ao vivo até a concessionária, porque a Fernanda está lá e tem um recado para todos nós. Mas, afinal de contas, hoje a gente está te mostrando o Corolla, essa super versão, o sedã médio mais vendido do mundo. Mas tem outros tantos carros, você pode começar realizando o seu sonho com um zero quilômetro ou um semi-novo. E, Fer, bom dia, diga lá! Bom dia, Boni! Eu estou aqui na concessionária, aguardando a todos e quero convidá-los para vir aqui de segunda a sexta. Estamos durante a semana das 8 às 18 horas e aos sábados das 9 às 13 horas. Venham realizar o seu sonho! Já estamos de volta! Obrigado, viu, Fer? É ao vivo, é assim mesmo, a Fer trazendo as notícias para a gente. A gente já está aqui na rodovia, vamos fazer o contorno, porque, viu, dá para conversar com o carro também, né, Isaac? Exatamente! O carro tem toda a parte de assistente de voz, por exemplo, o tradicional OK Google mesmo. Ah, vai! Será que se eu tentar, é aquele negócio, é ao vivo, hein, gente? Ele tem, claro, você sabe, quando você compra o seu telefone, você precisa fazer as configurações de voz e tudo mais, né? Está configurado para a sua? Não, eu acho que está. Tá? Podemos tentar? Vamos tentar! Vamos tentar ao vivo aqui. OK Google! OK Google! Me leve para Brotas! Brotas está a 41 minutos do seu local, de carro e com trânsito leve. Ahn? Chique, hein? Fala! Só a Mori Motors Toyota, sua concessionária Toyota, pra Jaú e região, que tem essa tecnologia sensacional, tecnologia japonesa. Eles são pioneiros em tudo, então não adianta. Se tem tecnologia japonesa no carro, você pode ter certeza que vai fazer o melhor negócio da sua vida. Caso, inclusive, você pode comprar esse Corolla tranquilamente, com as menores condições, com as menores taxas do mercado e as melhores condições já existentes na história, mas também pode comprar o seu seminovo. Rapidinho ali, o pessoal da central se movimentou e a gente já está com o Pipoca, já está pronto lá, né Lucas? Vamos então, está pronto lá o Pipoca, para falar sobre o seminovo. Porque caso você não queira comprar um zero, queira começar a sua vida comprando um seminovo, tem que ser na Mori Motors Toyota, porque é a Mori Motors Toyota que tem o melhor seminovo. Oi Pipoca, bom dia! Muito bom dia, Rodrigo! Está aí andando nesse maravilhoso Toyota, né? E por que não, a gente não pode deixar de falar para os nossos clientes dos nossos veículos seminovos. Várias marcas, muitos modelos, com aquele precinho, ó, que só a Mori Motors tem. Gostaria de convidar o pessoal, vem pra cá, vem tomar um café aqui comigo, vem ver os nossos veículos com excelentes preços. Maravilhosos veículos, aqui na Avenida Deputados em Nacife, número 1200, aqui na Mori Motors, Jaú. Vem pra cá! Obrigado, Pipoca, um abraço para você, boas vendas também você que quer comprar um seminovo. Às vezes você não tem a grana suficiente para comprar um zero, comece pelo seminovo, faça uma compra programada, vá se programando para trocar de carro. E ó, importante, você que está precisando de grana, pode vender seu seminovo para a Mori Motors Toyota, viu? A melhor avaliação, eu garanto, está na Mori Motors Toyota. Dizendo uma coisa, estamos aqui na pista, faz de conta que a gente, antes fosse, pudesse passarmos todos, né, umas férias aí. Então, você pega o seu Corolla e aí eu quero saber o seguinte de você, o que ele te auxilia na dirigibilidade do veículo em relação ao piloto automático, o que a gente tem no carro? Exatamente, ele vai ter o piloto automático, tá? Aqui no próprio volante também, então você consegue controlar o piloto automático somente com o seu dedão. Tudo aqui no seu dedo. Exatamente. Certo. E também ele vai ter as trocas de marcha no volante, para você ter uma condução um pouco mais esportiva, para fazer uma redução de marcha, então você consegue trabalhar toda a parte de, tanto o piloto automático, quanto reduzir uma marcha para fazer uma ultrapassagem, tudo na palma da mão. Olha, isso é uma maravilha, hein, é sensacional, vem com todo esse kit multimídio que você viu, o ar-condicionado, eu vou falar um negócio, está até frio já aqui, isso porque está a 20 graus, acabou de ligar o carro e faz 5 minutos que a gente está rodando. E é o seguinte, pessoal, eu vou fazer o convite mais uma vez para você, quem, ó, só não vai até a Mori Motors, quem realmente está querendo jogar dinheiro fora. Você precisa ir até a Mori Motors Toyota, sua concessionária aqui, para Jaú e região, fazer o test drive, nada melhor do que estar dentro do carro e ver que você, sua família, todo mundo vai estar confortável. São diversos os modelos zero quilômetro para você, com a melhor tecnologia, como eu disse, com as menores taxas, com as melhores condições de pagamento, você usa o seu semi novo para dar de entrada também. E outra, é aquilo, viu, parece que agora eu entendo, juro por Deus, a molecada, né, o pessoal mais novo, até o pessoal que presta serviço para a Centro da Notícia, a Exército, fala assim, às vezes a gente está para a rua gravando, olha aquele carro, que nave, que nave, e aí eu fico, mas não voa, né, viu, agora eu entendi o que eles querem dizer com essa gíria que nave. São carros lindos, acabamento impecável, tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, para o seu final de semana, seja para você, seja para a família, seja para trabalho, seja para esporte, seja para lazer, seja para o que for, seja para o que for, os melhores carros que você vai encontrar, estão na Mori Motors, a sua concessionária Toyota, para a Jau e região, certo, Zé? Exatamente. Então faz o seguinte, a gente se encontra na Mori Motors, porque na Mori Motors Toyota você começa a realizar seus sonhos de verdade. Na Mori Motors você faz o negócio da sua vida de verdade. Então faz o negócio da sua vida de verdade.